Fala aí torcedor palmeirense, bem vindo a mais um vídeo do canal Apurco Raiz Desculpa a iluminação que já escureceu e a minha iluminação aqui no estúdio ainda não está legal Estou preparando para melhorar Mas vamos desse jeito, que é importante a gente falar de Verdão E falar dessa entrevista da Leila Essa entrevista que chocou a tantos palmeirenses Chocou a mim, pessoalmente Espero que tenha chocado a você, que você tenha sensibilidade suficiente para entender Todo o contexto dessa entrevista, todo o contexto dessa maneira de gerir da Leila Pereira Egocêntrica, muito egocêntrica e muito eu, 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 nós aqui E passou por cima da história do Palmeiras, uma história centenária do Palmeiras E isso dói, dói para nós que somos palmeirense Para nós que já vivemos a fila, para nós que já vivemos dificuldades Para nós que entendemos o clube como uma paixão Entendemos a relação passional que temos com o clube Quando chega alguém de fora, não é porque tem dinheiro Chega e passa por cima da nossa história E de tudo aquilo que nós já construímos, de tudo o que nós passamos Realmente dói, é dolorido Eu vou apontar algumas coisas aí da entrevista da Leila Peguei aí informações dos colegas, porque foi uma entrevista fechada Escolhi dar dedos para alguns jornalistas Então eu peguei três trechos aqui Eu queria discutir e debater um pouquinho com você Vamos ouvir o primeiro trecho aqui Essas pessoas, essas torcidas organizadas Nunca construíram nada Eles não são absolutamente nada Eles são um caso de polícia Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro Bom, ela fala da torcida organizada Como sendo um grande câncer Do futebol brasileiro Alegando que elas não constroem absolutamente nada Que elas não têm nenhum tipo de representatividade E que elas são feitas para criar confusão E como ela mesma disse, não está nesse trecho Mas ela disse que Para eles a solução é bater bumbo e tambor Nos estádios ou na porta do clube social E ela acha isso um absurdo Então ela meio que comparou a torcida uniformizada Com os índios lá da época Do descobrimento do Brasil No meu entender foi mais ou menos por aí Então assim, ela descredencia totalmente a torcida E a Leila, eu acredito que ela enxerga A torcida de time de futebol Como se fosse uma grande ópera As pessoas lá tocando violino E o pessoal aplaudindo de pé Com seus panfletinhos Com seus folhetinhos Acompanhando a ópera A Leila não consegue entender A verdadeira essência do futebol O que é um campo de futebol Naquele calor O que é uma arquibancada Raiz de futebol Ela jamais entenderá isso E aí ela acha que Que a torcida uniformizada Que tem tamanha representatividade Que foi aquela que lá Em Montevideo Garantiu e ajudou demais O time a conquistar A nossa terceira Libertadores Porque cantou Porque puxou Enfim Fez pressão Calou a torcida do Flamengo Então Aonde que os tocadores de bumbo Colaboraram e corroboram Para o Palmeiras Ela não tem noção disso Vamos ver Outra parte aí Das falas da Leila Porque é demais Vamos lá Essa é muito legal Escutem Lembrando que Quando a Crefisa e a Fã Chegaram no Palmeiras Foi em 2015 E o Palmeiras em 2014 Estava quase rebaixado Só não foi rebaixado Não foi por mérito do Palmeiras Não foi Não é? E aí Vocês sabem disso? O Palmeiras O Palmeiras estava Praticamente rebaixado Quando a Crefisa chega E a partir dali Então A história do Palmeiras Começa Isso na cabeça Da Leila Pereira O passado De 2015 Para trás Não existe A história É a Leila Que constrói Vamos ouvir o resto E o torcedor E o torcedor sabe disso Então nós chegamos Nessa situação Ninguém nos procurou Do Palmeiras Nós espontaneamente Viemos aqui Oferecer o nosso patrocínio No dia que eu sair Do Palmeiras Não é Se entrar outra Ou outro presidente Que não siga Esse mesmo caminho Eu não tenho dúvida Nenhuma Que o Palmeiras Vai voltar a ser O que era em 2014 O Palmeiras volta Para a segunda divisão Gente Então essas pessoas Que ficam É Olha Então O Palmeiras Então Pelo que ela diz E ela tem outras falas Dela com relação a isso Que não está Nesse corte Mas a gente conseguiu Porque nós vimos Toda a entrevista Eu não consegui Por toda a entrevista Que é muito longa É mais de uma hora De entrevista E não dá para trazer Num vídeo Mas ela fala assim Muito que o Palmeiras Estava na segunda divisão E que ela tirou Ela e as empresas dela Tiraram o Palmeiras Da segunda divisão Ela dá a entender Que desde 1914 Até a data Da entrada dela No clube Nada tinha acontecido Nós não tínhamos ganho Oito brasileiros Vinte e poucos Paulistas Um Mundial Uma Libertadores Uma Mercosul Cinco Rio São Paulo Enfim Nada disso existiu Antes da Leila Quer dizer A Leila inventou o futebol A Leila inventou o Palmeiras Então ela passa por cima Dessa história Desses títulos Que eu falei Vinte e tantos paulistas Oito brasileiros O Mundial Uma Libertadores Mercosul Cinco Rio São Passou por cima Não existe isso daí Vamos ver outra Vamos ver outra fala Da Leila Pereira Vamos lá A última de hoje Vamos lá Prometo Porque realmente É cansativo Vamos ver a última aqui Eu vou te fazer A seguinte Falando ao vivo E a cores Aqui para todo mundo Me prove Que essa camisa Do Corinthians Eles estão pagando 123 milhões Me provem Eu quero ver o documento Eu quero ver o papel Que eu pago 123 milhões Pela Eu aumento Eu sou a patrocinadora Eu sou a presidente Entendeu Eu pago 123 milhões Mas eu quero que vocês me mostrem O documento Eu quero que comprove Que essas empresas Que estão patrocinando O Corinthians Pagam 123 milhões De reais por ano Eu vou te fazer Pois é né Torcedor Eu acho que essa É uma das Uma das falas Que mais mexe com a gente Pelo seguinte Eu acho Pensa assim Torcedor Nós do vídeo da manhã Nós trouxemos Essa questão Dos 123 milhões Do patrocínio Da camisa do Curica Do Gambá 50% a mais Do patrocínio Da Leila Pereira Para o Palmeiras Que é 81 milhões E obviamente Que isso deve ter Machucado o ego dela De uma maneira absurda E ela vem com essa Narrativa para a entrevista Então ela diz assim Que se Alguém provar a ela Que realmente A camisa do Corinthians Arrecada Ao 123 milhões Imediatamente Ela bota a mão no bolso E bota a diferença No Palmeiras É Por que então Ela já não deu Os reajustes Não precisava nem fazer tanto Mas por que ela não deu O devido reajuste Nos novos contratos Inclusive no contrato Que ela firmou Na calada da noite Com o Gagliotti Para manter o mesmo valor No período da gestão dela Né Então assim Há muita contradição E o fato dela ter dinheiro Encaixa E não pôr no Palmeiras É porque o Corinthians Não chegou nem perto Ou seja Enquanto ela se julgar O maior patrocínio Do Brasil Ela jamais aumentará Mesmo ela pensando E tendo condições Para isso Mas não Se alguém chegar nela E provar que os outros Estão pagando mais Aí ela quer Né Assim É um discurso Muito de ego É um discurso Muito de É ego Né Ego puro Tem outra Tem outra palavra Mas ela não está vindo Agora aqui para mim Então assim É lamentável É lamentável mesmo Que a gente tenha Uma presidente Ao meu ver Um pouco despreparada Para a função De mandatária De futebol De cartola De futebol Fazendo análise seca De tudo isso É Eu realmente É Ela falou muito também De Estava lendo aqui Eu lembrei Ela falou muito Da época da pandemia Né Que os funcionários Do clube Os funcionários Do CT Não foram demitidos Porque ela Enquanto patrocinadora Bancava Mesmo não tendo É A exibição que gostaria Das marcas dela Apesar de continuar Sendo exibida Porque nós tínhamos jogos Mesmo sem público Né E na pandemia Nós ganhamos títulos Inclusive ganhamos uma Libertadores no Maracanã Né Com o gol de Breno Lopes Que rendeu Muito dinheiro E outros títulos Na época da pandemia Que fizeram O caixa Né Do Palmeiras Fizeram a nossa receita Ser muito além De 81 milhões Né Mas muito Muito mesmo Então ela disse Que graças ao patrocínio Que ela não freou Na época da pandemia É que o Palmeiras Sobreviveu Né Então assim Ela descarta Totalmente Os títulos As premiações As cotas de TV No caso da pandemia Não bilheteria Mas entre tantas coisas Né Que sempre Corroboram Para o caixa do Palmeiras Para as finanças do Palmeiras Só existe a Crefisa Só existe ela Nós sabemos que hoje Né O patrocínio da Crefisa Se continuarmos ganhando Os títulos Que temos ganho Né Participação da Crefisa É de 10 a 15% Agora se a gente parar De ganhar título Obviamente que Essa participação Vai aumentar Será que não é a ideia Da Leila Pereira Né Então é isso Torcedores Eu Eu assim Estou bastante chateado Lamento muito Que a gente esteja Chegando nesse ponto É É difícil É difícil Mas eu acho que Nós estamos no caminho certo Se eu fosse a Leila Sinceramente Eu Como ela mesmo disse Pegaria a bolsa E me retiraria Imediatamente Cancelaria os contratos Vamos Vamos Parar com as multas Né Vamos esquecer as multas Cancelaria os contratos E iria embora Porque é milionária Né Por que que ela precisa De tanto De tanto desgosto Que é de tanta pressão Né De tanta Que ela mesmo diz Que julga Absurdo As pressões Né Os tambores batendo Enfim Já que ela não é Desse mundo Por que que ela continua Né Por que que ela continua É óbvio Né Essa é uma pergunta Que eu faço pra você Torcedor Por que que ela continua No Palmeiras Porque assim como a Bel Ela tem um plano Ela tem um plano Ela galga Coisas maiores Pra ela Não para o Palmeiras E é por isso Que ela continua Porque se fosse Só a questão do ego Né Ela já teria Sabe Enchido o seu saco E já teria ido embora Mas como ela tem Outros starts Nos negócios dela Que serão agregadores A Crefiz e a FAM Como por exemplo Este avião E essa empresa aérea A concessão do estádio De Barueri Imagina Ela fez um caminho Sem volta E provavelmente Ela vai ficar aguentando As porradas Ela vai ficar aguentando Vai ficar aguentando Muita porrada E ela vai Até o final do mandato Se No final do mandato Ainda ela não tiver Um plano De transformar O Palmeiras Em SAF E adquirir Essa SAF Para ela Para A empresa Dela Então gente Muito chateado Com essa situação Do Palmeiras Muito chateado É muito complicado A gente ver Um clube popular O clube da massa Dos torcedores Estatutário Sendo objeto Objeto Que alguém Queira Para si próprio Como se fosse Um prêmio Da Mega Sena Eu quero Eu quero Eu quero O Palmeiras Para mim É o que me parece É lamentável Mas nada a dizer Torcedores Eu vou ficando por aqui A gente se vê por aí Um grande abraço Um excelente feriário Para vocês Descansem Botem a cabeça no lugar Não temos futebol mesmo Avante palestra Tchau 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 Tchau